E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Depois de muito tempo estamos voltando com as receitas do canal. Então, fique ligado que essa receita eu tirei lá do Facebook da página Super Receitas. Curta a página deles e a nossa também. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E marca aquela pessoa que vai fazer essa receita pra você nos comentários. Essa receita é muito simples, basta colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a gelatina em color. Então, vem comigo! Música 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 E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal Cozinha da Zoeira. Além disso, eu quero saber se você é time Nescau ou time Todd. E fora isso, vem comigo! Música 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 Time, não time? Time, tá. Fala time, amor. Melhor brasileiro. Verdade.